No vídeo de hoje eu vou jogar um dos maiores jogos de terror, meus amigos O famoso Outlast 2 Eu tô com medo? Eu tô com medo Cagão, sem exceção Ah, eu não quero mais jogar isso não, cara Boa gameplay Peraí, olha o que aconteceu com o helicóptero É por isso que eu não ando de avião Aí você vai me perguntar, nossa, mas por que que tu não anda? Essa é a parte que eu já não sei mais nada, meus amigos E eu já não tô gostando disso aqui Pode parar, meu consagrado Seguinte, eu só vou dar uma voltinha aqui de 10 minutinhos e eu já vou voltar Cara, quem é o tipo de pessoa que gosta desse... Que isso, cara Imagina o quão infeliz na vida a pessoa é, cara Meus amigos, a partir de agora, eu não sei mais de nada Tô ouvindo um barulho, cara, já começou uma Corre, não consigo correr Cara, eu não consigo correr Mal começou o jogo, eu já tô suando Eu tô falando, cara Não dá, velho, não dá Ó, um curativo já tá ótimo Ah, se usa tab Ó, já conseguimos achar um curativo Eu acho que seria boa uma pilha Porque pilha nesse jogo é que nem água É que nem copo d'água É rápido que acaba Ó, mulher, eu acho que tu precisa ir pra igreja Vai pro culto, vai rezar, é bom Vai que te ajude Ai, velho, mas é burro mesmo Tem que ser jogo de terror Ah, para, velho Ah, pelo mão de Deus, cara Caraca, olha ela ali, velho Essa mão, credo Vai pra uma manicura e vai fazer alguma coisa Vai fazer um tratamento de pele, mulher Meu, eu tô fudida Eu tô sentindo que eu tô me aproximando da coisa ruim Eu tô andando, tô andando E não tá acontecendo muita coisa Caraca, olha o cara lá, velho Alguém falou comigo E você, satanás Ai, foi a voz dele Ah, para, velho Foi a voz do meu personagem Tá de sacanagem É por isso que eu não jogo jogo de terror Cara, olha o meu sovaco aqui, ó Ah, minha filha é outra, né Olha isso aqui É água, velho É água Ai, nossa, é por isso que eu não jogo jogo de terror Ah, meu Deus Caraca, olha o cara aqui, velho O cara tá com um porretão Ai, que delícia Ô, moço Se tu acredita em Deus Abre essa porta aqui, ó É um sinal que eu quero sair daqui Meu Deus Cara, o cara vai vir ali Eu já tô vendo já, velho Sai, abre essa porta O cara tá vindo Opa, tudo tranquilo, ó Vesquê, minha consagrada Tu tá bem aí? Tá descansando? Chama a polícia Chama a polícia Tudo indica que eu tenho que voltar Mas daí eu te pergunto Como que eu vou voltar Sabendo que tem um cara com um porrete Querendo me empurrar É mentira, eu sou bem macho Caraca, que uma pilha boa Ota, é que eu tô jogando bem Tô jogando muito bem Ó, mais uma pilha Ah, eu tô falando que jogo fácil Deixa um pouquinho mais difícil Porque a coisa tá boa Aqui, meu consagrado Que susto que eu tomei Ai Ó Ó, tamo na igreja Até que a igreja é bonitinha Olha, eu iria Não vou negar É pra rezar, eu iria Eu sinceramente Eu tô sentindo Que parece que eu tô no residente Olha esse cara Olha o padre É meu consagrado Não vai gritar Aqui uma chave boa Chave da prisão Revele o que ele quer Ai meu Deus O que que tá acontecendo Eu vou, eu vou Aqui, vai aqui Ai que saco Velho Sai, ó Não vou te ajudar Cara, o que que tá acontecendo ali Velho Me derrubaram aqui O cara não quer levantar mesmo Eu não sei se ele tá vivo Ou tá se fingindo de morto Sabe Pra só não pegarem ele Os caras jogaram ele Ah Tá morto Ah, bem preciso Deixa ele lá Só que tem uma coisa Nessa brincadeira Ele se esqueceu Que ele tá respirando ainda Ele tá todo assim, ó Sério que eu tenho que pular aqui Velho Tá, não entendi nada O que que aconteceu Olha, eu pulei Ah, agora foi Eu não sei o que aconteceu Bugou Ô amigo Caraca, ela é minha mina Velho Ô, tu é zumbi Não é possível Isso tá estranho Pera aí A mulher pula daquela altura E daí me leva pra fora Fala que esse lugar é estranho Tá, pera aí Minha consagrada Como assim Ah, não Não tá com vontade De fazer cocô agora, né Pelo amor de Deus A gente tá quase morrendo Ah, o que que aconteceu agora Velho Ó, o que que tá acontecendo Ó, o Fred O cara só tomou nenhuma O que que tá acontecendo aí Um matando o outro Eu não tô entendendo mais nada Não te quero, mulher Não é só porque tu acabou de matar Meu grande amor Que eu vou ficar contigo Numa boa Caraca, parece o Justin Bieber Cadê a Lin aqui Não é Lin Agora que eu tive a chance De ter um grande amor Roubaram É brincadeira Caraca, agora eles estão me procurando Ah, esse é o momento Agora que eu tenho que me esconder Pera aí Eles já sabem onde eu tô Ah, não Sai Calma Calma Parece que o personagem Não tá correndo Meu Deus Quanta gente, cara Só corre Não quero saber Corre, pula Não deu pra pular Não deu pra pular Ai, 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 ai O cara me procurando ali, velho Satanás ajuda esses demônios, né Tem que ser coisa de jogo de terror Olha essa boneca, velho Pelo amor de Deus, cara Eu tô sendo perseguido por uns psicopatas E daí, em cima de uma cama Eles me colocam uma boneca O que eu mais me admiro Que é uma boneca careca Tem alguma coisa contra os calvos? Que papo é esse agora? Já se olhou no espelho ultimamente? Eu só quero ir embora daqui É só isso que eu quero Calma Pelo amor de Deus, cara Por que essa música? Jessica e Lynn Como assim, 3 crianças Isso daqui é o início lá Isso me lembro Pelo que eu tô entendendo Aqui, nós estamos na escola É aquela primeira escola Que a gente tava antes É isso? Eu não quero estudar Eu não gosto de estudar É chato estudar Meu Deus, cara Ai, velho Olha esse barulhão Que que é isso? Peraí, tem alguém lá É impressão minha, viado Não Não Tá, tem um carinha ali E tem uma porta aqui Eu vou ir pra essa porta A porta tá meio aberta E o idiota ainda vai entrar Eu... Tô falando... Ai, ai, ai Já tá começando... Ah, não, tá Isso aí é a bateria Acabando Agora eu pergunto pra vocês Eu tô tentando a meia hora Pegar essa bateria E eu não tô conseguindo Manda um salve no vídeo Meu consagrado Salve gurizada Agora eu entendi a lógica Simplesmente arredar Não sabia O cara tá paradão lá mesmo Velho Será que ele não bugou? Ai, ele tá vindo Tá, afinal aquilo era coisa na minha cabeça Qual é que é? Ai o suquinho de cereja Ah, ó Vou fazer em casa Olha, até que eu tô andando pelo banheiro aqui E uma coisa eu sei O banheiro daqui é muito mais limpo do que a minha casa Nossa senhora, velho Chegou a hora de ir embora Meu Deus, até que um dia, velho Eu tenho certeza Vai acontecer uma coisa aqui, velho Vai acontecer Isso é uma coisa estranha Tá, um jogo de terror Numa colheita Aí depois numa escola E agora na neve Vai aparecer agora o pé grande Agora, meu consagrado E olha lá, o cara vai ajudar, velho Engraçado é que a pessoa Ela tá me levando pra um lugar E eu nem sei E eu tô indo, né Ah, tinha cara querendo me matar Tá, eu tô indo Olha, eu quero bater um rango Tô cagado de fome Olha, pensando bem Eu não quero mais nada Pensando bem eu Não quero nada Peraí Ele falou que ele é do bem Que ele não é como os outros Mas daí ele vive nesse lugar E daí eu te falo Isso não é beijo Ele tá paradão ali Esperando eu fazer algum movimento Pra pegar e... Eu tenho certeza Assisti-se a Sai Quer ver? Ó, eu vou ir ali Ele vai me... Vamos dar só o... Tá, peraí Agora ele me deixou embaixo Da casa aqui agora Ele acha que eu sou o quê? Que eu sou um rato? Não é querer reclamar Das circunstâncias Não precisa onde a gente tá Mas é aquela coisa Eu tô com sono Ah, Memir Olha lá, velha mulher Eu sabia que tinha alguma coisa de errado Ele tava muito suspeito Agora eu quero ver Tá quebrando a cara do cara Já não tem filha Agora vai ficar sem casa também Vou dar um beijão Aproveita Esse é o teu momento Meu consagrado Tá perto Meus amigos Eu vou finalizando o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Desse novo formato Com uma facecam Eu confesso que eu tava meio assim De fazer o vídeo Mas eu espero que vocês tenham gostado Cara, vocês querem que eu faça uma parte 2? Eu posso fazer Não tem problema Já explicando Que eu não vou fazer uma série Não, eu não vou Eu só vou fazer uma parte 2 Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Até a próxima Um grande abraço E fui!